Toy Kids! Oi, Moniquinha do meu coração! Tudo bem? O que foi, Luna? Que por que você está me tratando bem, Luna? Eu sei que você não gosta de mim! E o Cebolinha vai me chamar para ir ao cinema hoje! Você quer atrapalhar, não é? Que isso, Moniquinha! Isso mudou! Agora eu gosto de você! Para provar, vou te dar o meu algodão doce! Hum, sério? Muito obrigada! De nada! Espera aí, Mônica! Olha, comprei um super pirulito pra você! Obrigada, Luna! Espere aí! Olha, Mônica! Comprei um bolo inteiro pra você! Ai, obrigada, Luna! Está tão gostoso! Espera aí! Olha, Mônica! Eu comprei essas delícias pra você! Ai, Luna, obrigado! Mas eu acho que eu estou cheia! Bobagem! Come aí, vai! Hum, acho que vou pra casa! Eu não estou conseguindo andar direito! Ah! Que isso, Mônica! Quem foi, Magali? Você está gorducha! O quê? Está igual o Cebolinha me chamando de gorducha, né, Magali? Não, Mônica! O Cebolinha falava isso só para te encher! Mas agora é verdade! Você está muito gordinha! Você está muito gorducha! O que aconteceu? Fui eu! Eu a fiz engordar e ficar feinha! Tudo fazia parte do meu pano! Agora o Cebolinha não vai mais ficar afim dela! E vai gostar de mim! Essa não, Luna! Pensei que você tinha virado minha amiga! Pensou errado! E olha o Cebolinha chegando aí! E aí, Mônica! Está pronta para ir no cine... O que é isso? O que aconteceu com você? Você está mais gorducha! É que eu... Eu... Poxa vida! Eu gosto da Mônica! Mas ela ficou muito gorducha desse jeito! Ela nem consegue sentar na cadeira do cinema! Deixa essa gorda para lá, Cebolinha! Que aí é o cinema comigo! Já sei! Tive uma ideia! Mônica! Além de deiturce baixinha... Agora você é uma baleia! O quê? É a maior elefanta do mundo! O quê? Cebolinha, você... É a baleia... É baleia ou elefante? Já sei! É a baleia fantineitusta! Agora chega! Vou te dar uma coelhada! Só se você conseguir me pegar! Ah, eu te pego! Eu te pego, Cebolinha! Uma hora depois de muita, mas muita corrida... Meu plano foi perfeito! A Mônica gordinha ir brigando com o Cebolinha! Agora que o Cebolinha nunca mais vai gostar dela mesmo! Eu não aguento mais! Agora sim eu te bato, moleque! Toma esse! Espera! O que foi? Deu certo! O que deu certo? Olha pra você, Mônica! Você não está mais golda! O quê? Nossa! É mesmo! Mas como? É que eu te provoquei de propósito pra você colher atrás de mim! E quando a gente colhe, a gente faz exercício e a gente emagrece! E você conseguiu emagrecer porque eu te fiz colher! O meu plano foi perfeito! Oh, não! Agora você vai ver! Oh, não! Você vai me dar uma coelhada! Ai, ai! Você merece um beijo! Agora vamos ao cinema! Essa não! Ah, pra você, Luna! O seu plano, mais uma vez, deu errado! E a Mônica e o Cebolinha estão juntos! E aí, pessoal! Gostaram do vídeo? Quem vocês querem que fique com o Cebolinha? A Mônica ou a Luna? Comentem aí! Se inscrevam no canal! Dá um joinha! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!